Pois na lei, ele deixou amar o próximo como a ti mesmo, que é Deus sobre todas as coisas, foi o que ele pediu. Então é lindo, é bonito demais ver isso, amém? Glória a Deus. Então Deus vai, Deus vai te dar hoje, amém? Se você quiser ficar em pé, você pode, se você quiser, não precisa. Amém? Livre-arbítrio, né? Pode ficar à vontade na casa de Deus, você está na casa do seu pai, né? Muitas vezes a gente fala, ah, vou, eu vou para a casa do pai, vou para a casa do senhor, e a gente entra aqui, entra numa liturgia tão grande, né? A gente tem que levantar na hora certa, sentar na hora certa, tem que esperar o pastor falar para ficar em pé, tem que esperar acabar para vir para o altar. Eu acho que se Jesus voltasse hoje, ele ia acabar com isso, eu acho. Essa liturgia, essa coisa, essa programação, os planos, é do homem, mas a palavra final é de Deus. Amém? Amém? Glória a ti, Senhor. É hoje que o Senhor vai dar um fim na sua luta. É hoje que o Senhor vai dar um fim na sua luta E sendo assim também vai pôr um fim na sua dor É hoje que Ele vai mandar embora a fraqueza Também toda essa tristeza vai chegar ao fim É hoje o dia de você receber a bênção Também o dia de sentir do Senhor a glória É hoje que o gigante vai tombar ao chão É hoje que Deus vai falar ao teu coração É hoje mesmo o dia da vitória vai receber de novo A partir de agora muitos vão ver você Pula-te dando glória Deus vai mudar o rumo dessa sua história É hoje que Deus vai dar um fim na sua luta É hoje que o Senhor vai dar um fim na sua luta Sou louco, enche de unção, enche de virtude É uma bênção, é uma bênção Hoje mesmo, o dia da vitória Vai receber de novo, a partir de agora Muitos vão ver você, pulando e dando glória Deus vai mudar o rumo dessa sua história Na frente vai, eu fico diferente Eu já estou sem mim, você também já sente Deus faz um vaso louco, enche de unção Enche de virtude, vai ser uma bênção Na condenação Deus faz um vaso louco, enche de unção Enche de virtude, vai ser uma bênção Na condenação Então é assim, a gente busca o milagre, busca a bênção Mas é preciso a gente querer ser a bênção Seja você o milagre na vida de alguém Seja você quem vai fazer a diferença Seja você quem vai tocar Seja você quem vai levar Seja você quem vai agir Para que algo novo aconteça na vida de alguém Amém? Não espere só Deus fazer Não espere só Deus chegar Não espere só Deus acontecer na sua vida Aconteça na vida de alguém Glória a Deus Faça com a vida de alguém Amém? Glória a Deus Gosta de música? Glória a Deus Porque isso é meio antiga, sabe? Não é antigo, né? Música não é antiga, é clássico, né? Música é um clássico, né? Música é um antigo Igual o carro, né? Carro não é carro velho É um carro clássico, né? Muitos de Deus não tem velho Não tem clássico É, Deus Não pode, né? Ah, você é um velho Você não velho Você é um experiente Você é velho É chata velha É um velho É um noção, né? Um experiente Glória a Deus Você quase ninguém vai saber Essa música é muito antiga O pessoal é povo A igreja do jovem Ah, amanhã é chato É, pessoal Esse doadíssimo Tanto carinho Pessoal grito, né? Pessoal receptivo Eu sei que pra te ver Nós estamos aqui Glória a Deus Te vi no companheiro do caminho Tua presença Já sinto o ar Qual transitar Pois, por esse passo E toda sombra Já tenho luz A luz bendita do amor Fica, Senhor Já se faz tarde Tem salve já Tem meu coração Para pousar É um clássico, né? É um clássico Tua presença Sombra da noite Se aproxima E nela o tentador Se vai chegar Não, não me deixe Só no caminho Ajuda-me Ajuda-me Até chegar Fica, Senhor Já se faz tarde Tem meu coração Para pousar Mas em mim morada É armamente Fica, Senhor Fica, Senhor Fica, Senhor Fica, Senhor Meu Salvador Tanta comigo Fica, Senhor Já se faz tarde Tá bonito Tem meu coração Para pousar Fica, Senhor Vai morada Tem meu mente Fica, Senhor Fica, Senhor Fica, Senhor Meu Salvador Quando eu conheci o William Foi até uma coisa assim Meio engraçada Olha o que você vai falar Cuidado Cuidado Uma lojinha brasileira Muita gente faz segunda voz aí Cuidado Você vai falar Eu estava ali Eu fui comprar um negocinho Numa lojinha brasileira Aí chegou aquele rapaz lá Assim Eu olhei Falei assim Eu conheço esse rapaz De algum lugar Eu Eu não era crente ainda Naquela época Eu ia na igreja E aí Hoje é Hoje eu aceitei Jesus Só para clarear Só para clarear Já aceitou Jesus Naquela época Mas eu olhei esse cara lá Falei assim Rapaz Camaradinha Não sei não Aí eu Estava comprando uma carne Ele acha que eu esqueci Mas eu lembro até hoje Vou comprar uma carne aqui Que senão minha mulher Vai ficar nervosa comigo Foi Levou A gente conversou Não, vai na igreja Só que mal sabia ele Que Deus estava usando A vida dele Porque alguém Já tinha falado De Jesus para mim Amém Uma criança De nove anos Às vezes Eu até sinto vergonha Porque quantas vezes A gente não vai atrás De alguém Para falar de Jesus Para ela Ou para falar Do que Deus faz Nas nossas vidas E uma criança Me convenceu A ir para a igreja Aleluia Ficava no meu pé Não, vem aqui Ó, eu vou tocar bateria E tal E aí Eu sempre fugia Falei Ah, menino Vou dar moral Vou escutar A palavra de uma criança Mas aí Deus põe as pessoas Na vida da gente Pois o William Naquele dia O William Falei Não, vai lá Eu canto Eu toco Lá na igreja Vamos lá E eu falei Para ele Que tocava Aí eu fui Para a igreja Irmãos E Deus Transformou Minha vida Luta Tem demais Todos os dias Tem luta Todos os dias Tem luta Mas Deus Cuida de você Deus toma conta Às vezes Você olha Para o problema Aqui hoje E o problema Você pensa Nossa, não tem solução Esse rapaz Que está internado Deus pode curar ele Assim Em um segundo Levantar ele E ele está aqui E dar um testemunho E falar com todo mundo Então não perca a oportunidade De falar para Jesus De alguém Alguém pode estar precisando O William falou comigo Essa criança falou comigo Me levou para a igreja Até casei Com a cunhada do William Tem base? Casei E foi aquele negócio Amor à primeira vista Deus falou É essa Ajeitei Ajeitou minha vida Fez um jantar lá Me chamou Me colocaram Num negócio De casar esse rapaz Que aí Eu vou ter um parceiro Pro resto da vida Pois na cara do gol Fala como foi Pois eu na cara do gol Eu na cara do gol Então Eu sou muito agradecido Por isso Sou muito agradecido A Deus por isso Por essa oportunidade De ter conhecido Essa família De ter conhecido Jesus Amém E quando eu vejo Cada um assim Sentado Escutando uma música A gente está aqui Para a honra e glória De Deus Já não está aqui Para a minha honra Para o William Para de ninguém É para Jesus Jesus é o rei maior Ele que toma conta Ele que está Nas nossas vidas Amém Glória a Deus Esse Esse é um dos exemplos Mais concretos Que existem Você não precisa Ser um pastor Um peligrão Um bimirinho Um ribamaro Um William Você só precisa Plantar uma semente Nós somos um time aqui Quem está lá atrás A zaga Aqui no meio Eu sento Os atacantes aqui Todo mundo tem sua parte Todo mundo tem sua tarefa Então Essa criança Plantou uma semente nele Fez a parte dela Eu fui lá E reguei Um trabalho de time Um trabalho conjunto Um trabalho conjunto